O que é o Gênesis? O que é o Gênesis? Em toda parte, Deus e os dois anjos que o acompanham vão em direção a Sodoma e Abraão acompanha. Então nós temos uma outra parte desse encontro tremendo, estamos analisando que em todo o Antigo Testamento, em todo o tempo antes da encarnação de Deus em Jesus Cristo, que foi quando Deus veio para ficar muito próximo a nós. Nós falamos que é esse encontro imanente, esse encontro de Deus que ele vem de uma forma muito próxima. Outras pessoas na Bíblia, como Moisés especialmente, tiveram tremendos encontros com Deus, mas de uma forma mais transcendente. O que significa isso? Deus aparecendo para Moisés não na forma humana, não numa forma muito pessoal, era pessoal, Deus falava com Moisés como qualquer fala com seu amigo, Deus falava face a face com Moisés, a Bíblia fala. Mas a gente não sabe de cada vez que Moisés, o que Moisés via tem muitos detalhes que nós não sabemos. Porém, um encontro de Deus vir e comer, aparecer como uma pessoa humana, numa forma humana, sem essa glória de Deus, essa transcendência de Deus, esse encontro de Deus com Abraão foi realmente o mais próximo em todo o tempo antes da vinda de Jesus. Então, essa segunda parte do capítulo 18, continua Deus conversando com Abraão e dessa forma, como uma pessoa, como se ele fosse, ele estava numa forma humana e nós costumamos dizer que como ninguém pode ver Deus, a Bíblia afirma isso, nós entendemos que quem apareceu lá para Abraão em todo esse capítulo 18 era Jesus, era o filho de Deus, era o filho de Deus que manifesta, que traz a presença do Pai para perto de nós. Então, nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a entender com mais clareza, com mais alguma coisa que possa nos ajudar na nossa experiência com Deus. Senhor, Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, principalmente agradecemos por quem tu és e o nosso grande objetivo, sempre nas nossas leituras diárias, em cada momento que nós temos uma oportunidade de adorar o Senhor, de ler as escrituras, de ouvir alguma coisa, nosso desejo, nosso desejo é conhecer a ti e essa história que nós temos nas escrituras, o registro de como o Senhor caminhou com Abraão e como o Senhor foi arquitetando um relacionamento com ele, o Senhor foi dando, tomando iniciativas, preparando as coisas para que ele pudesse conhecer mais a ti. E é isso que nós queremos também na nossa experiência, cada experiência é diferente, não tem duas pessoas que conhecem o Senhor pelo mesmo caminho, exatamente igual, mas o Senhor é sempre o mesmo e é isso que nós queremos conhecer, quem o Senhor é. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração nesse momento e revela-nos algo que possa nos ajudar na nossa caminhada, tanto individualmente como todo, todos aqueles, todo o teu povo, toda a tua igreja, nesses últimos dias, coletivamente, que possamos conhecer a ti. Pedimos em nome de Jesus, amém. Então, se você estiver acompanhando o esboço que está disponível para você acompanhar, nós estamos vendo, então, essa segunda parte, depois que Deus, apareceram três pessoas, e era pela forma como as escrituras mesmo falam que era Deus falando com Abraão, então nós entendemos que uma das três pessoas era, como falei, Jesus representando, manifestando quem Deus é em forma humana, Jesus ainda não tinha se tornado homem, que aconteceu muito depois, mas ele veio em forma humana, ele apareceu em forma humana, então ele e os outros dois, às vezes algumas pessoas pensam que as três, os três homens, as três figuras representavam a trindade, mas fica muito claro que dessas três pessoas, duas, dois homens seguiram para Sodoma, e temos aí o que eles fizeram no capítulo 19, e lá chama de anjos, então nós entendemos que dois homens eram anjos em forma humana, e uma era o próprio Jesus, ele apareceu em forma humana, mas as escrituras se aferem a ele como Deus, como o Senhor. Então depois da primeira parte, como nós já vimos, no versículo 16 fala, levantando-se aqueles homens, os três, dali olharam para a direção de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Em toda essa história, agora com certeza Abraão sabia que ele estava diante de Deus, mas nós não sabemos em que momento Abraão reconheceu quando ele recebeu os quando ele recebeu os três na sua casa, nós não sabemos em que momento que ele entendeu que um deles era o próprio Deus, e mesmo que os outros eram anjos, ele sabia que eram mensageiros, em algum momento ele percebeu, mas nós não sabemos em que momento isso aconteceu. Porém, Abraão agora, outra coisa que nós não sabemos, no versículo 16, a narrativa já explica que eles estavam olhando para Sodoma, que eles estavam como quem vai, eles iam mesmo para Sodoma, mas nós não sabemos se já de imediato Abraão sabia disso. aqui fala, eles olharam para a direção de Sodoma, mas, então, outra vez nós não sabemos, por exemplo, quando Abraão foi fazer aquela refeição, pegar o melhor bezerro e flor de farinha, melhor farinha, nós não sabemos em que momento ele sabia que era Deus, em que momento agora ele sabia que Deus estava indo em direção a Sodoma, que tinha algo a ver com seu sobrinho Ló, nós não sabemos, a narrativa já explica para nós, mas nós não sabemos se Abraão já sabia, porque Abraão acompanhou os homens, ele tinha realmente uma atitude muito hospitaleira, da forma como ele preparou uma refeição, da forma como ele recebeu, agora ele vai caminhando com eles por uma certa parte do caminho para estar junto com eles, talvez era porque ele queria continuar na presença de Deus mais tempo, mas nós não sabemos exatamente o que Abraão percebeu nesse momento e qual era a intenção, mas o fato é que ele não desgrudou deles, ele continuou, eles terminaram, se levantaram, começaram a sua jornada, mas Abraão foi junto com eles, então, antes de prosseguir na história, nós queremos frisar, até o próprio título da aula, é que Abraão aqui, essa palavra não é usada aqui nesse capítulo, amigo, mas para mim, não seria só esse momento em que Abraão conversa com Deus, que nós vamos ver agora, mas para mim seria uma das grandes demonstrações de Abraão ser um amigo de Deus, então, Abraão é chamado três vezes nas escrituras, isso está, as referências estão no finalzinho desse esboço, são três vezes nas escrituras, em segundo crônicas, em Isaías e finalmente no Novo Testamento em Tiago, três vezes Abraão é chamado de amigo de Deus, assim como Davi recebeu o título, a qualificação de ser um homem segundo o coração de Deus, Abraão é conhecido como o amigo de Deus, então, a gente tem mostrado várias vezes nesse estudo que talvez o relacionamento de aliança com certeza é mais detalhado com Abraão, nós temos uma biografia muito detalhada de Davi, mas o relacionamento de um homem com Deus, Abraão é a pessoa, a história que nós temos na Bíblia que revela com mais clareza as etapas, como é que o relacionamento cresceu, como é que ele desenvolveu esse relacionamento com Deus e esse capítulo 18 não é o final, vai ter talvez em muitos sentidos a história que a gente até mostrou uma vez como se fosse uma montanha, Abraão subindo altura após altura até chegar num cume, num relacionamento muito, muito íntimo e muito confiante com Deus, Abraão realmente a vida dele demonstra passos muito completos de chegar a um relacionamento com Deus, então um dos momentos do cume seria quando ele ofereceu Isaac no capítulo 22 mas esse capítulo aqui 18 é um capítulo que mostra um estágio em termos de relacionamento é um foco um pouquinho diferente de oferecer o filho é um estágio de relacionamento de conversa de intimidade com Deus então em certo sentido o capítulo 18 representa um estágio muito elevado a primeira parte do capítulo Deus vem e ele quer falar ele quer revelar a promessa ele quer fazer contato com Sara nós vimos isso mas agora nós vamos ver Abraão conversando com Deus e Abraão ele entra em três nós podemos chamar três papéis que são muito interligados ele se torna aqui ele entra no estágio avançado de ser amigo de ser um profeta Abraão é chamado de profeta depois no capítulo 20 ele é chamado de profeta então ele é amigo de Deus ele é profeta num certo sentido aqui nesse capítulo ele é visto como ele pode ser visto como profeta porque Deus revela para ele antes de acontecer o que ele vai fazer é um profeta então Abraão é um amigo ele é um profeta e ele é um intercessor tudo aqui nessa narrativa nessa história que nós vamos ver aqui então para chegar nesse ponto Deus tinha feito várias coisas aqui Abraão está no seu vigésimo quarto ano de relacionamento com Deus pelo menos dentro daquilo que é registrado aqui desde o tempo em que Deus chamou Abraão para sair da sua terra até aqui foram 24 anos falta um ano para nascer Isaac então que Deus aqui nesse capítulo porque ele teve vários encontros com Deus antes mas os outros encontros nem fala direito como é que Deus apareceu ele ouviu a voz de Deus a palavra de Deus veio numa visão Deus Deus levou Abraão no capítulo 15 para ver as estrelas Deus fez várias coisas com Abraão até aqui mas ele nunca tinha se revelado nesse nível como ele se revela agora como homem na figura humana então isso é uma revelação de intimidade mas ao mesmo tempo Deus está se escondendo na forma humana porque Deus é glorioso ninguém pode ver a glória a transcendência tudo que representa a infinidade a grandeza de Deus ele não vê ele não vê isso agora numa forma ele vê Deus como se ele fosse um homem um ser humano sem diferença mas Deus está se revelando por causa de esconder sua glória Deus é capaz aqui nesse capítulo de se revelar de uma forma muito mais íntima ele vai revelar não aspectos visíveis mas ele vai revelar aspectos do caráter né então já vimos como ele revelou a sua fidelidade como ele revelou que ele sabia o que Sara estava pensando então ele veio com com uma preocupação com cuidado com um presente incrível para um casal de né a mulher vai fazer 90 anos Abraão vai fazer 100 anos que que presente que coisa maravilhosa que Deus vai fazer com esse casal de dar um filho um filho sempre um presente maravilhoso mas imagine um casal de 100 e de 90 anos respectivamente que nunca tiveram o seu filho e eles vão ter um filho o casal vai ter um filho nessa idade então realmente é um momento espetacular é um momento tremendo mas agora nós vamos ver outras coisas de Deus então a primeira coisa que me chama bastante atenção não é uma coisa que é explícita está nas entrelinhas mas a primeira coisa e talvez uma das coisas mais importantes que eu vejo aqui nesse capítulo é uma característica de Deus nós encontramos isso em vários outros lugares até nessa folha do esboço eu coloquei uma porção de referências porque nós não vamos ter tempo de olhar essas referências hoje eu vou falar um pouquinho vou citar alguns aspectos nessas referências mas eu eu queria chamar muita atenção para isso porque Deus se revela nesse capítulo como um Deus que trabalha em conjunto Deus não é um Deus autocrático monocrático sozinho Deus é totalmente capaz se tem alguém que poderia ser sozinho tomar suas decisões efetuar como ele fez o universo sem ajuda de ninguém ele é todo poderoso onisciente onipotente ele tem toda a capacidade de agir sem ajuda de ninguém se você já tentou fazer alguma coisa em equipe e principalmente com uma equipe que não tem o seu nível de capacidade de conhecimento você sabe como é frustrante fazer algo com pessoas que não sabem o que você sabe é muito mais fácil fazer sozinho mas Deus que tem todo o poder e não precisa de ninguém e ele poderia fazer tudo que estivesse no coração dele sozinho sem ajuda de ninguém ele prefere isso está muito mais presente nas escrituras do que a gente imagina então se você estiver com seu esboço em mãos é número 3 letra A número 3 nós temos várias referências e eu quero mostrar aqui mas dentro do capítulo 18 antes de olhar as referências de onde que eu estou tirando isso no capítulo 18 porque que eu estou dizendo que Deus está vindo para perto de Abraão ele vai revelar não sua grandeza sua onipotência é seu brilho seu fulgor ele vai revelar características ele vai revelar como ele age quem ele é é então ele revela primeiro porque ele vem em três Deus não foi visitar Abraão sozinho em outros momentos Deus já apareceu sozinho é um momento que me vem à mente agora quando Josué estava entrando na terra para conquistar a terra prometida é para ele ia tomar a cidade Jericó e ele se encontra com um homem que se apresenta como capitão do exército de Deus que seria o próprio Jesus também aparecendo para ele em forma humana então nesse momento ele apareceu sozinho mas Deus aqui para Abraão ele vem com mais dois companheiros com mais duas pessoas então ele vem num grupo ele é coletivo ok e no início vamos ler os primeiros dois versículos que vem em seguida Gênesis 18 17 diz o seguinte disse o senhor então que que está acontecendo aqui os três homens se levantaram e Abraão está acompanhando e eles estão caminhando em direção a Sodoma então enquanto eles andam juntos e esse aqui é uma é uma situação que a gente não sabe dizer também exatamente como foi porque algumas pessoas interpretam que no versículo 17 Deus está Deus está pensando ele está falando no seu interior mas se Deus estava pensando essas palavras como é que alguém conseguiu registrar como é que alguém soube o que Deus estava pensando aqui nesse momento então claro que Deus poderia ter se revelado para Moisés ou para alguém e ter contado essa história para ele mas normalmente não é assim que acontece então eu entendo que Deus as três pessoas né Deus os dois anjos e mais Abraão que Deus falou e parece até que Abraão ouviu porque ele conseguiu contar Deus falou o seguinte ocultarei eu a Abraão o que faço visto que Abraão certamente virá ser uma grande poderosa nação o que eu quero nesse momento chamar atenção é Deus está fazendo uma pergunta Deus não precisa do conselho de anjos ele não precisa conferir com outras pessoas o que ele vai fazer mas aqui a gente poderia até questionar não Deus só está pensando sozinho mas ele sabe o que ele vai fazer o que pode ser mas eu vejo aqui que Deus está perguntando se ele se Abraão ouviu ou não ouviu tem aspectos que a gente não sabe dizer com certeza mas pelo menos me parece isso aqui soa como uma pergunta e Deus está conferindo então rapidamente olhe nessas referências que estão aqui no esboço eu só vou passar rapidamente por essas referências para mostrar que isso aparece em muitos outros lugares nas escrituras então Gênesis 1 26 quando Deus está criando a terra e todas as coisas que tem na terra e quando chega no sexto dia Deus faz também uma pergunta ou se não é uma pergunta mas ele está dando essa mesma característica de conferir façamos o homem a nossa imagem então aqui tem a pluralidade essa pluralidade para muitas pessoas embora o antigo testamento nunca a bíblia inteira não usa a palavra trindade e o antigo testamento não fica falando pai, filho, espírito santo o novo testamento usa esses termos mas não fala trindade mas nesse primeiro capítulo da bíblia Deus fala numa pluralidade façamos o homem a nossa imagem e ele está dizendo isso parece que ele está conferindo com alguém então isso poderia ser as outras pessoas da trindade é muito misterioso a gente não sabe se são como alguém disse um dia nós vamos ver três pessoas nós vamos ver o pai nós vamos ver o filho vamos ver o espírito santo são coisas misteriosas que a gente não sabe dizer toda a natureza da divindade é além da nossa capacidade de entender mas para muitos estudiosos da bíblia para os próprios judeus esse texto em gênesis 1 está falando de uma espécie de conselho divino de um grupo de seres criados anjos que fazem parte de um conselho então nós não podemos afirmar qual das duas alternativas é se é se Deus está falando com o filho com o espírito santo se Deus está falando com outros anjos nós não sabemos o ponto principal é Deus é um Deus de pluralidade esse é o modelo dele e esse é o modelo que ele deixou para nós que em todos os aspectos o que Deus queria mesmo Deus não queria o modelo das outras nações de ter um rei único ele permitiu que o povo fizesse isso mas não era o modelo original dele para governo sempre é pluralidade e não só para governo a família funciona na pluralidade então vamos lá Gênesis 3 22 depois do pecado Deus fala no plural também ele falou assim olha para que o homem agora que pecou para que ele não tome do fruto da árvore da vida nós temos que fazer alguma coisa então ele está conferindo e ele fala no ele fala assim o homem se tornou igual ou como um de nós então tem essa pluralidade no capítulo 6 de Gênesis fala do dilúvio não fala de outras pessoas mas é Deus falando então a gente subentende esse ambiente de conselho que Deus está falando da situação da humanidade antes do dilúvio capítulo 11 na torre de babel Deus está vendo o que que os homens vão fazer naquela torre e ele falou assim desçamos vamos ver o que que nós vamos fazer Deus está conferindo e aí vai por outros textos da bíblia Jó 1 capítulos 1 e 2 mostra como satanás se apresenta diante de Deus com os outros filhos de Deus então nós temos várias cenas na bíblia em que Deus está presidindo ele é aquele que tem a palavra final mas ele tem um conselho e ele age junto primeiro reis 22 é uma visão que um profeta pouco conhecido né Micaías no tempo de Acabe ele teve uma visão e ele conta essa visão para Acabe o que importa para nosso objetivo aqui é que nessa visão Deus está com conselho de anjos até fala dos exércitos de anjos mas ele tem um grupo e ele pergunta quem vai conseguir levar Acabe para ir para a guerra e um dos mensageiros um dos anjos se apresenta e fala assim eu vou induzir vou conseguir fazer ele vai achar que pode ir para guerra então é um conselho ali tem pessoas Isaías quando Isaías tem uma visão na presença de Deus ele vê a glória de Deus e vê os serafins depois alguém fala assim quem irá por nós então sempre essa pluralidade os salmos 82 e 89 falam também de um conselho que Deus se assenta no meio do conselho então tem todos esses textos que mostram isso eu só queria mostrar que aqui nesse capítulo Deus está agindo dentro da sua maneira de agir então isso para mim é muito importante mas esse conselho de Deus tem algo ainda mais interessante porque o conselho de Deus que vemos nessas várias vários textos bíblicos e que sabemos que Deus é pai filho espírito santo mas ele tem os anjos então a gente não entende muito como esse conselho funciona mas a coisa mais interessante que aqui Deus está convidando Abraão para fazer parte desse conselho porque a pergunta que Deus faz no versículo 17 diz o senhor ocultarei eu a Abraão o que faço é a implicação não é assim uma é eu preciso falar sobre um detalhe não a ideia que nós temos aqui é que Deus está convidando Abraão para fazer parte do conselho e isso é uma coisa assim que deixa a gente atônito assim é uma coisa estarrecedor de quando você pensa assim Deus tem uma situação que precisa da intervenção dele o pecado o nível de pecado em Sodoma e Gomorra chega a um ponto que Deus não pode mais simplesmente deixar rolar ele precisa fazer alguma coisa e ele conta para Abraão e não só conta como assim olha só para você saber e porque é perto de você ou por qualquer razão que fosse ele conta para Abraão e ele dá um espaço porque esse diálogo que nós vamos ler aqui esse diálogo é uma oportunidade para Abraão dar opinião Abraão com Deus um homem que não é ninguém ele chega perto de Deus e fala mas Deus como é que é o senhor vai julgar mas e se tiver algum justo lá então ele vai entrar no conselho de Deus para questionar questionar Deus do que ele está fazendo então isso aqui é realmente algo muito grande muito impressionante que nós vemos aqui então quando Deus fala ocultarei eu Abraão que faço visto que Abraão certamente virá ser uma grande poderosa nação Deus está falando eu devo incluir Abraão nesse meu conselho e quando a gente começa a ver o propósito de Deus em toda a Bíblia Moisés chegou a esse ponto também porque Deus falou Deus também ficou muito irado com a própria nação de Israel quando eles fizeram o bezerro de ouro então Moisés teve a oportunidade de questionar de dizer Deus o senhor não vai fazer isso e isso não era porque Deus Deus precisava segurar Deus estava descontrolado e precisava segurar Deus senão Deus iria fazer uma besteira ele estava deixando o homem entrar no seu conselho e participar da discussão participar da questão é claro que nós ainda não temos capacidade para entrar nessas discussões na maioria das vezes e nem se for ver Abraão ele não tinha altura maturidade capacidade para questionar Deus mas Deus permitiu porque Deus queria que ele fizesse parte ok então tudo isso faz parte então dessa dessa desse contexto se nós não entendemos esse lado de Deus se revelar a Abraão de uma forma tão próxima tão íntima e permitir dar um espaço para Abraão falar com ele e como nós estamos vendo Abraão que foi o início do plano de redenção o início do propósito de Deus para redimir toda a humanidade Abraão é o pai e em Abraão Deus está mostrando o que ele quer com todos nós ok então isso é tremendo então vamos agora a segunda pergunta na letra B é por que Abraão foi convidado Deus Deus deu uma razão porque no versículo 17 ele fala ocultarei eu a Abraão o que faço e ele dá uma razão ele dá uma justificativa por que eu não devo ocultar o que eu estou fazendo e ele dá a razão nos versículos 18 e 19 ele fala assim visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra então tem muitas coisas para a gente pensar e meditar aqui o objetivo de Deus não é escolher um único povo e destruir todos os outros o objetivo de Deus é escolher um povo porque Deus trabalha assim ele não faz as coisas sozinho ele poderia fazer com muito mais facilidade mas ele escolheu fazer em parceria então ele quer junto com Abraão junto com os descendentes de Abraão ele tem um povo escolhido mas o povo escolhido é um povo que vai ser o instrumento de Deus para a redenção de todos os povos da terra esse é o objetivo de Deus e veja nós estamos falando sobre o momento em que a situação em Sodoma e Gomorra chegou a um ponto que Deus não poderia tolerar mais e nós podemos imaginar uma situação em que existe um mal tão terrível pensando sobre esse capítulo eu lembrei de um filme que vi ontem em que um fazendeiro ele tinha os animais a criação dele criava gado e ele teve que matar animais com os quais ele tinha uma ligação animais que eram o xodó dele que ele amava aqueles animais que ele criava mas esses animais foram contaminados com uma doença terrível e se tornavam violentos e podiam contaminar outros então ele era obrigado a sacrificar aqueles animais para que o mal não espalhasse mais então eu estava até pensando olha só como Deus ele chamou Abraão para ser uma bênção para todas as nações da terra mas essa bênção ainda vai ser algo que Deus vai produzir Deus vai produzir nele nos descendentes dele mas nesse momento ele vai ter que tomar uma decisão muito dolorosa ele vai ter que exercer destruição juízo sobre um povo porque chegou a um ponto que poderia contaminar e estragar todo o seu plano com o resto da humanidade então mas por que ele vai falar com Abraão por que ele vai incluir Abraão no seu conselho porque Abraão certamente virá ser uma grande nação ok Abraão vai ser uma grande nação ele vai ser importante ele vai ele tem uma relação com Deus a descendência dele vai ter uma relação com Deus mas por que ele precisa falar com Abraão porque não é só porque Abraão vai ser uma grande nação mas porque essa grande nação é uma nação chamada para alcançar para redimir para ser um instrumento de Deus para redimir todas as nações da terra então como Abraão tem esse papel dentro do plano de Deus para trazer redenção Deus quer incluir Abraão no seu conselho ele quer que Abraão comece desde já é como um pai ou alguém que está mentoreando discipulando uma pessoa mais jovem para exercer uma função importante e ele já começa a colocar aquele filho aquele discípulo numa posição de ter que lidar com decisões de lidar com questões então Deus revela para Abraão o que ele vai fazer para que Abraão possa começar a lidar com essas questões importantes então visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra então por essa razão Deus quer incluí-lo no seu conselho e eu quero isso aqui é um parênteses é uma coisa assim que durante muito tempo as pessoas que liam a Bíblia a grande maioria das pessoas mesmo quem tivesse alguma ideia assim um pouco mais ampla sobre algum propósito de Deus com Abraão e com a descendência dele muitas vezes as pessoas não entendiam mas uma coisa muito um aspecto importante aqui que Deus está falando eu vou chamar Abraão para fazer parte do meu conselho porque ele virá ser uma grande nação e ele vai ser uma benção para todas as nações da terra agora por que que Abraão precisa ser uma grande nação porque muita gente lê a Bíblia e entende que a nação de Israel teve um propósito muito passageiro e temporário que era de Deus das escrituras de Deus mostrar várias coisas por meio de Moisés e de outros profetas mas que o propósito principal da nação de Israel era ser o povo que viria produzir Jesus que Jesus é aquele que vai abençoar todas as nações da terra e isso é verdade mas Deus está falando aqui isso não é o único lugar que diz isso que Deus tem um propósito para fazer de Abraão uma grande nação porque para Deus cumprir e completar o seu plano de redenção para todas as nações da terra ele precisa de uma nação e tem muitos aspectos disso que a gente não entende plenamente mas é algo muito interessante tem acontecido nas últimas décadas nos últimos cento e poucos anos de Deus realmente trazer o povo de Israel de volta para sua terra eles ainda não representam de forma completa e a gente vê muitos aspectos falhos eles não representam essa nação que vai abençoar todas as nações na terra eles ainda não são essa nação mas a bíblia fala de algo que vai acontecer em que realmente eles vão ser o que ele vai dizer no próximo versículo porque não é só o que eu quero frisar é a nação de Israel foi chamada Abraão foi chamado e seus descendentes foram chamados para trazer ao mundo Jesus Deus tinha que escolher algum povo e ele escolheu a nação de Israel para trazer ao mundo Jesus Jesus não viria de assim como intervenção como alguém que viesse direto do céu ele veio inserido dentro de uma história dentro de uma nação agora a nação de Israel não teve o único propósito de trazer de trazer Jesus Jesus veio dentro da nação de Israel para cumprir o propósito de alcançar todas as nações mas esse propósito de alcançar todas as nações precisa ainda da nação de Israel e a gente percebe isso nos profetas porque a Bíblia fala de um dia quando toda a terra vai ser restaurada e a lei de Deus a luz de Deus a justiça de Deus vai sair de uma nação na terra então não é que só os judeus eles não são melhores do que ninguém mas o que Deus tem propósito de fazer e isso está implícito nesses versículos é Deus tem algo a fazer através de uma nação que ele vai usar para trazer redenção aos outros porque Deus resolveu fazer isso a gente pode até discutir ou achar assim incrível mas Deus tem esse grande propósito e olha o que ele fala então no versículo 19 pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do senhor para que pratiquem a justiça e o juízo a fim de que o senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado olha esse versículo é um versículo muito sabe tem versículos que são muito tem muito conteúdo tem muitas implicações é um versículo denso é um versículo que é cheio de aspectos importantes para a gente entender tem sempre alguns aspectos de traduções palavras que podem ser traduzidas de várias formas diferentes a minha versão fala pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos outras traduções falam assim pois eu o conheci que ele há de ordenar mas tem uma tradução que eu fui conferindo e estudando um pouquinho assim é lógico que quando tem a questão de tradução às vezes a palavra realmente admite essa palavra pode ser usada como eu escolhi ou pode ser usada para dizer eu o conheci esse eu conheci muitas vezes tem uma ideia assim de que Deus escolheu Abraão porque ele sabia que Abraão ia ensinar os filhos ele ia passar os princípios de Deus para as próximas gerações mas eu fui estudando e vendo assim outras possibilidades e não é nem porque eu não estava concordando com essa tradução mas quando a gente vai comparando outras traduções e opiniões sobre o significado do versículo eu vi vários comentários várias outras traduções dizendo pois eu me dei a conhecer eu me dei a conhecer então no esboço está na letra B número 2 os requisitos para o cumprimento desse chamado então Abraão foi convidado para fazer parte desse conselho de Deus porque Deus tinha um papel importante para ele para a descendência dele no plano de redenção agora como que esse plano que Deus tinha para Abraão como que esse plano seria realizado tem sempre uma grande possibilidade de não cumprirmos o plano de Deus de demorar muito mais de sair de sair diferente do que Deus tinha planejado mas aqui está dizendo não assim nessa tradução dá a entender o seguinte eu vamos ler como seria versículo 19 pois eu me dei a conhecer eu me revelei eu me dei a conhecer a Abraão para que ele pudesse passar esse conhecimento passar esse relacionamento para os seus filhos então eu as vezes eu lia esse versículo e pensava assim bom Deus tinha várias possibilidades podia chamar várias pessoas para ser o ponto inicial do plano de Deus na terra e Deus escolheu um homem isso pode ter acontecido Deus escolheu um homem que Deus viu nele a capacidade de passar adiante ele não ia ficar com o que ele tinha para si mesmo e morrer com ele ele ia passar isso que Deus fosse fazer na vida dele ia passar para os seus filhos ele ia passar para as próximas gerações os planos de Deus nunca se concretizam numa geração sempre tem a necessidade de passar o que Deus fez numa geração precisa ser passada para as próximas gerações Deus não começa tudo do zero cada pessoa tem que começar seu próprio relacionamento com Deus mas muitas coisas nós estamos galgando em cima dos ombros dos que vieram antes de nós então Deus escolheu Abraão porque ele sabia que Abraão ia fazer isso isso é uma possibilidade mas Deus está eu penso que Deus está dizendo eu me revelei a Abraão eu me dei a conhecer para que Abraão pudesse fazer isso então eu pelo menos eu entendo que pelo menos duas traduções que são procuram ser bem fiéis assim a língua original eles usam essa interpretação pois eu me dei a conhecer a ele para que ele pudesse ordenar seus filhos agora Abraão primeiro assim Abraão viveu Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos então a gente pode falar assim Abraão não ia ter tempo para falar mais nada não Abraão viveu mais 75 anos então ele teve tempo para passar coisas para Isaac mas a gente tem que lembrar que Abraão não tinha escrituras ele não tinha bíblia não tinha nada escrito e ele não tinha Deus não deu para ele os dez mandamentos Deus não deu para ele muitas coisas que vieram depois então o que Abraão passou para os seus descendentes e olha o que fala aqui para que ele ordene seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do senhor o caminho do senhor o caminho do senhor é algo assim que não é assim como falei estava no começo não tinha todas as escrituras não tinha os dez mandamentos não tinha muitas coisas assim para Abraão usar e essas instruções que Deus deu depois foram importantes hoje nós temos uma bíblia completa com muitas coisas escritas mas o princípio verdadeiro é este você não passa você pode passar alguns conhecimentos mas você não passa as leis os mandamentos a cultura regras regras e coisas que você precisa fazer essas coisas não fazem das próximas gerações gerações que conhecem a Deus então o que Abraão tinha que passar e a verdade o que nós precisamos passar é o conhecimento de Deus e isso é uma coisa que você não passa dentro de um pacote porque cada pessoa precisa aprender conhecer a Deus por conta própria mas ajuda dos pais ajuda de uma outra geração é mostrar o caminho dar exemplo ser uma referência mostrar algumas chaves para que isso aconteça então quando eu penso assim Deus escolheu Deus conheceu Abraão ou melhor Deus se deu a conhecer a Abraão para que Abraão pudesse ser alguém que transmitisse para outras gerações e a gente fica pensando mas como é tão difícil a gente muitos pais não conseguem passar para os filhos ou para outras pessoas porque não é só filhos biológicos se você notar bem no versículo 19 fala para que ordenem seus filhos e a sua casa naquele tempo a casa de alguém principalmente alguém que tinha rebanhos e tinha muitas coisas como Abraão ele tinha servos e nós vamos ver daqui para frente em outros histórias de Abraão Abraão tinha um servo que conhecia que seguia nos caminhos de Abraão então não era só para os filhos que Abraão ensinou então a casa é muito mais ampla só do que apenas os filhos mas ele passou isso para as próximas gerações mas o que nós temos nos relatos bíblicos é que Isaac teve que ter seu relacionamento com Deus Jacó teve que ter seu próprio relacionamento com Deus e claro que os ensinamentos e os exemplos dos pais foram importantes mas essa passagem de uma geração para outra depende muito de Deus e claro que depende de uma coisa mais viva de uma coisa mais de passar o coração para as próximas gerações do que passar muitas instruções ou muito conhecimento ok agora o que que é ainda tem mais coisas no versículo 19 para que guardem o caminho do senhor e o que que é o caminho do senhor que pratiquem a justiça e o juízo então é e mais uma vez eles vão ter que fazer isso não dentro de uma de uma um conjunto de regras e leis embora isso viesse depois fosse importante para a nação de Israel mas mais importante do que as normas as regras as leis era que eles tivessem uma noção do que é agir de uma forma justa e essas duas palavras na minha tradução falam justiça e juízo tem traduções que falam justiça e retidão mas essas duas palavras são muito semelhantes são praticamente sinônimos mas o que eu consegui entender estudando um pouquinho o significado dessas palavras era que justiça se refere mais a comportamento então é você fazer aquilo que é certo e aquilo que você espera de uma pessoa com ética com justiça uma coisa que você faz que não seja uma coisa que prejudique outros que seja uma coisa sem moral sem sem retidão diante de deus e juízo aqui a minha fala juízo essa segunda palavra se refere mais a decisões como se fosse a sentença de um juiz então quando você você tem você tem que cuidar do seu comportamento e às vezes a gente fala assim não mas a gente não precisa guardar comportamento porque nós somos salvos pela fé não é nossas obras que nos salvam mas Deus dá muita importância não é o que nos salva mas Deus dá muita importância e ele fala que Abraão teria que ser uma pessoa que conhecesse a Deus Deus se deu a revelar para ele e essa revelação que Deus deu a Abraão teria que ser algo que mostrasse para as pessoas o que é viver de uma maneira que agrade a Deus de uma maneira que seja justa e tem muitos lugares na Bíblia que falam isso mas eu quero lógico que a gente não tem tempo para ler isso agora mas eu quero recomendar tem muitos lugares na Bíblia que falam sobre justiça que Deus ama Deus enfatiza muito como que nós tratamos pessoas mais necessitadas como que nós tratamos o próximo como que nós tratamos a família como que nós tratamos Deus como Jesus falou os dois grandes mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos então isso resume agora o capítulo 18 de Ezequiel o profeta Ezequiel ele usa umas 4 ou 5 vezes essa dupla de palavras justiça e juízo as mesmas palavras no original ele usa isso várias vezes no capítulo 18 e ele fala de várias coisas que Deus considera como justiça não emprestar dinheiro com usura com juros exorbitantes como que você trata o pobre como que você age em relação ao próximo como que você age com fidelidade para sua família então e sempre a grande importância de ter um relacionamento íntegro e verdadeiro com Deus então Deus fala o que é o que é justiça o que é viver de uma forma justa então nós não consideramos essas coisas como méritos porque nós sabemos que ninguém ganha mérito de vida eterna por causa de justiça mas Deus dá muita importância a justiça a atos de justiça e nós devemos procurar saber cada vez mais quem Deus é como Deus é e essa revelação de quem Deus é e esse relacionamento veja como Abraão ele ficou muito apegado a Deus por causa de tudo que Deus estava fazendo na vida dele então isso é uma forma da gente realmente entender como Deus transforma a nossa vida como Deus faz na nossa vida para que isso seja uma realidade para mudar para transformar nosso comportamento então e Deus termina falando assim então Deus se deu a conhecer a Abraão para que ele pudesse ordenar seus filhos e a sua casa para que eles pudessem guardar o caminho do Senhor o caminho do Senhor não é uma religião não é uma obrigação mas é um relacionamento vivo com Deus em que você pratica a justiça que é comportamento e o juízo que são decisões que afetam outras pessoas não são só decisões suas decisões suas são comportamentos seus eu vou fazer o que é certo não vou fazer o que é errado mas existem decisões o juízo se refere a decisões que afetam outras pessoas que tipo de decisão você faz como pai de família como patrão como mesmo como colega de escola que tipo de decisão você toma que afeta outras pessoas porque não é só o presidente o juiz o governador alguém autoridade que toma decisões que podem ser certas ou erradas cada um de nós toma decisões que afetam outras pessoas nós decidimos o que nós vamos fazer se vamos ajudar alguém ou não se nós vamos se nós vamos fazer algo que vai oprimir outra pessoa ou não então decisões que afetam nossos semelhantes são juízos são são sentenças que cada um tem oportunidade de dar na sua vida então Deus fala assim que eles guardem o caminho de Deus e que eles pratiquem a justiça o comportamento e o juízo de tal forma de tal forma que o senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado ou seja isso é uma condição Deus fez grandes promessas a Abraão mas se a descendência dele não cumprir então Deus não vai deixar de cumprir o que ele prometeu a Abraão mas isso vai demorar mais e não vai ser naquela geração então muitas gerações dos descendentes de Abraão não puderam experimentar a benção e a provisão de Deus porque eles não andaram nessa justiça que Deus queria ok versículo 20 então então Deus tomou a decisão de incluir Abraão Abraão no seu conselho nós vimos então que porque Deus chamou Abraão e quais eram os requisitos para que as promessas de Deus e para esse plano de Deus para a descendência de Abraão pudesse se cumprir então Deus explicou isso nessas palavras e Deus mostrou o que estava acontecendo aqui agora versículo 20 agora Deus vai ele falou assim será que eu devo esconder o que vou fazer não não devo então ele vai agora começar a falar o que ele quer revelar para Abraão o que é de fato incluir Abraão no seu conselho então nós temos aqui Deus revelando para Abraão o que ele pretende fazer versículo 20 disse mais o senhor então agora a gente não sabe se eu imagino que Abraão escutou tudo que foi falado nos três versículos anteriores mas agora no versículo 20 é Deus realmente fazendo o que ele estava ponderando vou falar com Abraão vou revelar para Abraão vou sim então ele diz o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto e o seu pecado se tem agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim e se não sabê-lo ei então agora Deus está revelando o que ele queria revelar o que ele queria contar para Abraão ele revela e eu mais uma vez frisando esse aspecto de conselho Jeremias 23 é um capítulo todo que Deus fala sobre os profetas falsos profetas e tem um lugar lá que Deus fala assim que muitos profetas saem falando coisas que Deus não mandou falar isso a gente tem visto durante todas as épocas e hoje está acontecendo muito isso muitas pessoas que se colocam como portavozes profetas pessoas que sabem o que Deus quer fazer estão falando coisas que Deus não mandou falar e isso é muito sério e em Jeremias 23 Deus fala muito sobre isso isso é uma coisa muito séria Deus fala que ele vai julgar seriamente as pessoas que falam coisas que Deus não mandou falar e ele fala uma coisa muito importante ele fala assim se esses profetas tivessem estado comigo no meu conselho eles não estariam falando o que eles estão falando ou seja assim você pode ser alguém eu posso ser alguém que eu leio a bíblia escuto muita coisa eu tenho um entendimento eu acho que Deus está falando alguma coisa e eu saio falando Deus está falando isso mas Deus fala assim se alguém estivesse no meu conselho como Abraão esteve ele não falaria daquele jeito então hoje até no título dessa aula eu coloquei três palavras que são três palavras importantes Abraão aqui se torna um amigo porque ele entra num relacionamento diferente com Deus do que ele tinha antes ele é um amigo de Deus eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já ele se torna como amigo ele entra no conselho de Deus e Deus fala com ele algo que vai acontecer que ele ele nem fala que se ele vai destruir Sodoma ou não mas Abraão está entendendo que sim porque o resto da intercessão de Abraão ele está dizendo mas o senhor vai destruir o senhor vai destruir mas Deus não está falando ainda com certeza que ele vai destruir mas ele está revelando para Abraão a sua intenção que ele precisa fazer alguma coisa ele diz o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou tanto que eu preciso fazer alguma coisa então Abraão entra no conselho de Deus e se torna um profeta porque ele sabe o que Deus tem intenção de fazer agora ao se tornar um profeta o que acontece com Abraão ele se torna um intercessor então esse é o grande diferencial nós temos hoje muitas pessoas que não ouviram de Deus e que estão falando como se soubessem mas não estiveram no conselho de Deus e eles não se tornaram intercessores porque as pessoas que conhecem o coração de Deus eles conhecem e descobrem que Deus vai ver o que está acontecendo em Sodoma mas ele não quer destruir Sodoma o intercessor descobre isso Deus revelou para Moisés que ele ficou muito irado com os filhos de Israel e ele falou uma coisa com Moisés ele falou assim olha sai da minha frente que eu vou destruir esse povo mas o que que Deus estava fazendo com Moisés ele estava deixando Moisés como alguém que também passou a fazer parte do conselho de Deus ele estava dando a ele a oportunidade de sentir o coração de Deus e de sentir o que deveria ser feito naquela ocasião então Deus falou para Abraão aqui olha Abraão eu vou ver o que está acontecendo em Sodoma o clamor chegou a mim aqui até aqui até dá uma certa impressão mas puxa Deus não sabia Deus precisava ir lá pessoalmente Deus usou essa expressão na torre de Babel em Gênesis 11 também ele falou assim olha me parece que essa turma aí que está fazendo a torre está fazendo uma coisa muito perigosa e eu preciso ir lá pessoalmente para ver o que está acontecendo isso não significa que Deus não é onisciente isso não significa que Deus não está em todo lugar ou que Deus não tenha conhecimento ele está usando uma terminologia humana mas o que ele quer falar e a gente não sabe muito como que essa onipresença de Deus mas Deus está dizendo eu preciso ir lá pessoalmente isso é algo que precisa da minha presença eu preciso ver de perto mais uma vez eu não estou dizendo que Deus não pudesse ver isso de onde ele estivesse no seu trono no céu mas o que Deus queria mostrar para Abraão era o seu senso de justiça e o seu coração Deus não iria mesmo que ele tivesse todo conhecimento do mundo que um um anjo super confiável viesse falando olha está acontecendo isso e isso ele não iria agir em juízo sem estar ali e realmente saber o que estava acontecendo e ele dá até mesmo uma certa possibilidade de que a situação não fosse tão grave como como estávamos como eles estavam pensando né porque ele fala versículo 21 verei se de fato tem praticado o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim então aqui a gente aprende que o clamor que pode ser oração específica como quando o povo de Israel estava no Egito sendo sendo afligido continuamente pela escravidão pode ser um clamor específico mas assim orando a Deus né orando a Deus mas a Bíblia fala que a injustiça chega à presença de Deus a injustiça já clama quando Caim matou Abel Abel não teve nem oportunidade para falar assim Deus vinga o meu sangue mas a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava a Deus e todo sangue derramado a Bíblia fala clama a Deus então as injustiças as desigualdades as maneiras como as pessoas pisam em outras as maneiras como as pessoas são desleais e tanta coisa errada tanta corrupção tantas intenções erradas e a gente às vezes coloca toda maldade numa certa classe de pessoas ou pessoas que a gente não tem identificação mas essa maldade é feita em tantas frentes e de tantas maneiras diferentes e a gente fica perguntando será que esse clamor não chegou a Deus o clamor que está acontecendo hoje e realmente tem coisas em coisas que a gente não pode nem imaginar que já aconteceram e que continuam acontecendo e Deus fala assim esse clamor leva Deus a tomar atitudes existem atitudes que não são o juízo final muitas coisas que Deus faz muitas libertações muitas mudanças de regime muitas situações que mudam Deus faz que não é um juízo final mas esse aqui de Sodoma era para ser uma espécie de exemplificação de simbologia de uma decisão final tem essa ideia mais ou menos como o dilúvio só que Sodoma aqui é uma coisa mais localizada mas Deus queria passar para Abraão a ideia assim de que ele não tomaria nenhuma decisão nenhuma atitude sem verificar e isso essa é a justiça de Deus Deus não faz as coisas por rumo por ouvir falar porque ele quer acabar com tal povo ou tal situação não Deus é justo e a justiça é um dos temas principais aqui bom nós não vamos ter tempo hoje para falar sobre a oração de Abraão eu só quero terminar nesse ponto que diz que é seguinte assim como Deus falou com Moisés que ele ia destruir a nação de Israel e ele esperou para ver o que Moisés ia falar Deus nos coloca como juniores como aprendizes ele nos coloca dentro do seu conselho para para que a gente aprenda para que a gente sinta e quando Deus deu exemplo nas escrituras de um homem que não tinha altura maturidade para entrar no conselho de Deus esse homem foi o profeta Jonas Deus mandou Jonas para falar de destruição em Nínive e Deus viu que o povo de Nínive se arrependeu e Deus não destruiu a cidade e Jonas ficou bravo porque Jonas não tinha maturidade ele não tinha a altura para estar no conselho de Deus agora vários profetas entraram no conselho de Deus vários profetas puderam estar no conselho de Deus e aprender algo talvez eles não claro que eles não entendiam tudo não tinham ainda percepção de todo o plano de Deus não tinham a percepção de como seria o plano de redenção como é que Deus iria mudar isso nós temos muitos textos na Bíblia salmos que falam assim Deus julga os ímpios dá um fim neles e eles não tinham ainda muito entendimento que Deus deseja trazer os ímpios para a justiça Deus Deus quer trazer as pessoas para uma mudança de coração mas Deus Deus falou com Abraão o que ele iria fazer e ele então ele esperou para ver o que Abraão fez e isso vai ser assunto para nossa próxima aula mas ele Abraão não teve assim Deus é mesmo eu conheço aquele povo de Sodoma eles realmente são terríveis e eu acho que chegou a hora de dar um jeito e acabar com aquele povo não Abraão foi um amigo de Deus Abraão se tornou um profeta por conhecer o que Deus iria fazer mas Abraão se tornou um intercessor então esse é o alvo de Deus que nós possamos fazer parte daqueles Jesus que deu a vida dele na cruz por nós ele vive intercedendo intercedendo não pelos bonzinhos ele intercede por aqueles que não são bonzinhos né então eu só quero terminar mostrando esse diagrama essa comparação aqui sobre amizade com Deus porque eu queria eu queria mostrar que que Deus deseja esse relacionamento Deus mostrou isso com Abraão Deus queria um relacionamento de amizade então eu estou colocando aqui um contraste entre relacionamentos que eu estou chamando aqui de verticais e relacionamentos que poderia usar a palavra horizontal mas eu estou chamando de relacionamentos mútuos todo relacionamento para ser um relacionamento tem algum grau de mutualidade mas eu mostrei aqui quatro exemplos de relacionamentos verticais no sentido assim de que tem alguma coisa quando tem um relacionamento tem algum benefício se não tem benefício nenhum nenhum relacionamento vertical vai poder permanecer mas não é um relacionamento onde há uma verdadeira mutualidade então eu coloco pai e filho porque eu estou colocando aqui pai ou mãe como uma criança eu estou colocando aqui se você quiser qualificar isso estou falando sobre uma criança muito pequena um bebê uma criança muito pequenininha tem algo muito especial a mãe o pai eles vibram eles têm a maior alegria para eles há um retorno positivo nesse relacionamento mas não há uma mutualidade porque o bebezinho nunca vai poder compartilhar ele não vai poder conversar com o pai ou a mãe ele não tem nenhuma ideia do que o pai ou a mãe estão passando quais são os problemas deles então é um relacionamento vertical é um relacionamento em que o pai tem prazer a mãe tem prazer no filho mas não há uma mutualidade não há um retorno é um retorno de alegria espero que dê pra entender a diferença é mas não há um compartilhar não há uma mutualidade é esses dois aqui a seguir são relacionamentos muito verticais né um senhor com um servo escravo um rei com súdito é é um relacionamento de mandar tem uma vantagem para o senhor geralmente não tem pode ter alguma vantagem para o servo para o súdito de uma proteção de uma provisão mas não é um relacionamento que gera amizade agora estou colocando aqui eu queria mostrar que o nosso relacionamento com Deus começa desse jeito e a bíblia fala Deus é nosso senhor nós somos servos dele a gente usa a palavra servo que é um pouco mais agradável né mas a palavra no original geralmente é escravo né então nós somos servos nós somos escravos nós não temos nenhum direito de exigir nada ele manda a gente tem que obedecer e tem muita gente que enxerga um relacionamento com Deus como nada mais que isso e quando a gente pensa em Jesus como salvador e nós como as pessoas libertas por ele é um relacionamento desse jeito e eu queria mostrar que Abraão que mostra esse caminho para um verdadeiro relacionamento com Deus Deus está incluindo Abraão num outro tipo de relacionamento por isso que estou dizendo que o capítulo 18 representa algo muito superior Abraão entra em algo muito diferente Moisés entrou em algo muito diferente do que ser apenas assim Deus falar com Abraão assim olha você não tem nada que abrir a boca você fica quietinho porque você não entende de nada e eu vou destruir Sodoma e isso eu estou avisando você mas você não tem nada que falar sobre isso não Deus queria que Abraão entrasse num relacionamento diferente com ele então esses são relacionamentos verticais e aqui eu estou dando alguns exemplos exemplos que a bíblia dá todos esses exemplos aqui a bíblia dá de relacionamentos que Deus quer conosco então isso assim o objetivo de Deus é isso aqui relacionamentos mútuos agora claro que não começa assim é claro que nosso relacionamento com Deus começa com Jesus nos salvando nos libertando providenciando nós temos enfermidades nós temos problemas nós temos pecados nós temos muitas coisas que Deus que nós pedimos e Deus nos liberta mas muitas igrejas não passam disso não mostram nada além disso e às vezes eu tenho visto até quando as pessoas falam sobre o reino de Deus parece que o reino de Deus para muitas pessoas é essa relação aqui e Deus ele é senhor ele é ele é soberano ele tem a palavra final mas o que Deus procura não é esse relacionamento e Jesus mostrou isso muito claro em João 15 em João 15 Jesus fala com seus discípulos e fala assim olha vocês não são mais meus servos eu estou chamando vocês de amigos o servo e ele dá diferença o servo não sabe o que o seu senhor vai fazer mas eu como estou trazendo vocês para amizade eu vou falar tudo eu quero tratar vocês como amigos então aqui realmente existe algo então quando nós falamos que Abraão se tornou amigo de Deus nós estamos falando muito sobre esse capítulo 18 porque é aqui que Abraão começa a ir além pensa assim Deus chamou Abraão para sair da sua terra Deus é senhor Abraão reconheceu que Deus mandava na vida dele Deus prometeu eu vou dar essa terra para você eu quero que você fique nessa terra Deus foi o provedor Deus falou com Abraão eu vou dar um filho para vocês maravilha mas nesse capítulo 18 Abraão vai além de tudo isso e ele começa a se interessar e começa a fazer parte daquilo que Deus vai fazer em relação a Sodoma então noivo eu estou usando a palavra noivo e noiva porque a Bíblia usa essa simbologia mas claro que que o objetivo de Deus é casamento então seria marido esposa então esse esse é o tipo de relacionamento que é mútuo que é que não significa que nós vamos estar no mesmo patamar de Deus que nós podemos mandar em Deus ou que nós temos direitos assim mas significa que Deus por sua misericórdia e por seu plano ele quer nos incluir nesse relacionamento de amizade e ele quer que a igreja se considere sua noiva então aqui nós temos um relacionamento de pai com filho maduro né então o pai com filho pequeno é um relacionamento vertical mas o pai quando o filho chega a maturidade é outro tipo de relacionamento e o filho pode questionar o pai o filho pode dizer mas como como que você vai fazer isso o pai ou a mãe né eu usei a palavra idealizador mas a bíblia fala a bíblia chama a gente de cooperadores com Deus então Deus nos chama para ser sócios dele para ser cooperadores então tudo isso é só para mostrar assim então o que Deus está procurando num verdadeiro relacionamento conosco então nós vamos parar aqui o diálogo o diálogo de Abraão com Deus é muito interessante parece uma repetição e é assim Abraão ficou meio que negociando como se ele estivesse fazendo Deus abaixar o preço né vamos começar com 50 abaixa mais um pouquinho como que ele conversou com Deus mas queremos entender muito mais sobre esse relacionamento de profeta de amigo profeta e intercessor Senhor Deus nós te agradecemos porque isso tudo é muito além de qualquer coisa que nós poderíamos imaginar isso nós não teríamos menor possibilidade de conversar com o Senhor nós não teríamos a menor possibilidade de dizer Deus será que o Senhor deveria deveria destruir Sodoma mas será que não tem gente justa lá claro que Deus só vai fazer o que é justo mas Abraão foi convidado para entrar e ele começou a conversar com o Senhor Deus nós estamos muito longe disso mas nós gostaríamos de todo nosso coração gostaríamos de receber essa graça esse convite maravilhoso nós ansiamos por algo que nos leve a algo muito mais profundo do que o tipo de relacionamento que nós temos o Senhor como Pai não sente nenhum problema quando nós todos os dias chegamos a Ti com uma lista do que nós queremos faz isso Senhor me ajuda nisso resolva isso ajuda aquela pessoa faz parte também de intercessão mas Senhor nós queremos algo que vá além nós queremos conhecer mais esse Deus que faz as coisas em pluralidade nós queremos conhecer mais esse Deus que vai verificar o que está acontecendo nós queremos que o Senhor coloque sobre nós ainda que não tenhamos menor capacidade de entender o que é justo o que é injusto como é que o Senhor vai tratar com a maldade da terra que deve ser muito pior do que Sodoma e Gomorra hoje como que o Senhor vai tratar com isso e como que o Senhor vai tratar com os justos e injustos como é que essas questões que Abraão levantou são questões que também incomodam o nosso coração e pedimos a Ti Senhor que o Senhor nos leve como o Senhor fez com Abraão nos leve passo por passo mas não deixa a gente parar não deixa a gente ficar nesse patamar só de um relacionamento vertical ajuda-nos a ir além ajuda-nos a entrar de alguma forma nesse conselho nós não temos nenhum direito nenhuma capacidade está no conselho teu mas nós gostaríamos Senhor de começar a ter esse interesse como Davi que começou a pensar mas onde que Deus mora o Senhor ficou tremendamente comovido só porque Davi queria algo que não era essa coisa vertical eu preciso de Deus eu quero pedir as coisas para Deus ele começou a oferecer alguma coisa para o Senhor ele começou a querer entender o que o Senhor queria fazer para morar aqui será que eu posso construir como um filho ainda que pequeno mas que ele quer ajudar o pai ele quer fazer pai posso fazer isso para te ajudar e às vezes é algo que não é nem bem o que o pai queria mas Deus ficou tão feliz com Davi que ele falou assim sim pode fazer uma casa a minha casa mesmo vai ser diferente vai ser mais ampla vai ser muito além do que você está imaginando mas faça uma casa para mim então Senhor que nós possamos ter esse coração de Abraão de Davi de Moisés que a gente possa ter esse coração isso nós pedimos em nome de Jesus amém Amém